Música O acusado de cometer o homicídio no estado do Mato Grosso em 2004, Francisco Dias Araújo, foi localizado e preso pela equipe da Delegacia de Polícia Civil aqui de Urilândia do Norte. Ele disse que tem parentes aqui em Urilândia e também confessou a nossa reportagem que cometeu o crime em legítima defesa. Francisco, o senhor está foragido desde 2004 por essa acusação de homicídio. Verdade. Você cometeu mesmo esse homicídio? Não, porque foi legítima defesa. Foi legítima defesa na época? O cara me meteu um faco na cabeça, pegou 25 pontos na minha cabeça no momento e eu fui obrigado a fazer, porque senão eu ia me matar. Eu estava em três. Desde 2004, por que você demorou tanto tempo para se apresentar à justiça? Ah, meu Deus, eu não sei por que não. Você veio aqui para o estado do Pará, trabalho? Eu era daqui, né? Eu fui para o Mato Grosso lá do trabalho. Foi, né? Foi. Aí lá aconteceu esse fato? Esse fato eu vim embora. E agora vai responder aqui? O delegado aqui, titulado a Delegacia de Orilândia do Norte, disse que imediatamente, assim que obteve as informações que o homicida estava escondido aqui em Orilândia, diligenciou equipes para que pudesse identificar e localizar o foragido. Ele foi preso na manhã desta sexta-feira e conduzido aqui para a Delegacia de Polícia Civil de Orilândia do Norte. Delegacia de Polícia Civil de Orilândia do Norte.